Bonjour, gente! Eu não sei mais como é que eu faço meu bonjour, porque eu não disse pra vocês, mas eu criei um segundo canal. Porque finalmente não estava dando certo de falar da minha vida profissional, porque eu comecei a fazer análise. Então, eu estou trabalhando vários sujeitos, eu estou com quatro sujeitos que eu estou editando, mas que concernem somente essa vida profissional, de acolhedor familial. Então, eu digo, não, não interessa o pessoal, as teorias sobre, as teorias, as dificuldades sobre o trabalho que a gente faz no cotidiano. Então, eu digo, não, não vou misturar as coisas, não. Aí fiz um canal somente pra falar do profissional, e agora continuo com o meu canal com vocês, mas o canal eu ainda não lancei, vou lançar hoje, vou terminar um sujeitinho que eu comecei hoje de manhã, que eu vou mostrar também a vocês, porque eu fiz em português e fiz em francês. Eu lanço o canal em francês, enviar pra os serviços de plasmão, os serviços que trabalham nesse setor. Então, pronto, hoje de manhã eu fiz, sim, estou aqui somente pra dizer isso, que eu criei esse canal, e que eu tô com a cabeça confundida, assim, eu tô com a cabeça um pouquinho, tudo misturado na minha cabeça. Aí, pronto, vou enviar o sujeito que eu fiz hoje de manhã, somente mostrando, assim, não foi alguma coisa de estruturado, não. Eu saí pra estilo esteticiana ainda, hoje de manhã foi a, fomos na esteticiana, e demos uma voltinha no centro comercial, pronto, aí eu filmei pra vocês, mostrando algumas coisinhas. Então, pronto, vou mostrar, quando eu tiver um tempinho, aí eu trago mais sujeito pra vocês. À bientôt! Bom dia, gente! Hoje, quinta-feira, 5 de abril, estou saindo pra chile esteticiana. Encore, encore e encore. A cada 15 dias, eu tenho que levê-la pra fazer a epilação do visage. E hoje a gente vai aproveitar... Tetoage aí, a cachorra latina. Cachorra latina do lado, a cachorra latina do outro. Hoje eu vou aproveitar pra ir lá pra um supermercado, porque tá tendo uma campanha. É uma campanha que tem um supermercado que se chama Leclerc aqui. Tô fazendo propaganda, mas não tô ganhando nenhum tuchão. E aqui na França, tem esse sistema de propagandas que chega na casa da pessoa. Um bocado, um horro, todo dia, todo dia, todo dia. Quilos e quilos de propaganda. Prospectus, que a gente chama, flyer, prospectus. Chega na casa da pessoa, o teto. E tem esse supermercado Leclerc, supermercado Leclerc, que tá fazendo uma campanha que tem dois sentidos. Porque eles estão recuperando todos os prospectus que chegam na casa da gente. Principalmente, o prospectus do supermercado, pra uma campanha pra ajudar nos estudos da doença da Alzheimer. Porque aqui na França tem quase mil pessoas com essa doença. E a cada ano, mais de 200 mil são diagnosticadas Alzheimer aqui na França. E esse supermercado tá recuperando os prospectus. E cada prospectus que a gente dá, cada um que a gente dá, ele dá dois centavos de euros. Pra um estudo dessa doença da Alzheimer. Além de recuperar os prospectus, que muita gente joga no lixo. Eles recuperam. É um ato pra o meio ambiente, é ecológico, pra o meio ambiente. E também é um ato pra ajudar nessa doença. É um ato filantrópico, né? Pra ajudar nessa doença da malade da Alzheimer. Alzheimer. E agora, já faz uma semana que eu disse à Sivrina de recuperar. Quando o correio chega, ela recupera todos os prospectus. Pra gente depositar lá no supermercado. E agora eu vou levando ela pra depositar no supermercado. Bom, tá aí ela já faz um ato. Ela tá bem social. Hoje é o dia 5 de abril. É o dia da... E aí, a gente vai sair do... Sivrina já tá pronta. E aí, vamos lá. Já sacoche os prospectus. Ah, os prospectus. Vocês vão distribuir, depositar lá embaixo. Sim. Bom, vamos lá? Sim. Partimos, Kiki. Sim. Gente, hoje tá super bonito o céu. Viva! Viva! A primavera tá chegando. Olha, os campinhos tudo verdes. E o céu azul, azul já faz em muitos anos, minha gente. Que eu vi um céu azul desse. Dá até vontade de viver, viu? Eu tô rica. Eu tenho a sensação que eu tô rica. Aquele sentimento bom. Que você ganhou bem muito dinheiro. Nunca ganhei. Nunca ganhei, não. Mas eu tenho pressão quando a gente ganha da lota. A gente fica super feliz. Então, pronto. Olha aí. Isso aqui é uma plantação de mil. Mas na frente é do colza. O amarelo aí é colza. Colza. Pra fazer óleo de colza. Ajuda. Eita. Esse aí é doido. Esse aí é o doido do vilagem. Eita. Ele anda aqui, ele faz esses quilômetros todos. Mas hoje ele tá de bicicleta. Conheça. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Tem sol. Tá com o sol hoje. Não, não, não. Não, não. Só pra falar, não tem nem muito sotaque, né? Pronto, já chegando. Vamos... Eu tô no meio da estrada. Tô no parquinho. Tô no parquinho. Tô. Eu vou pegar um dinheirinho ali. Porque nunca tem um dinheiro líquido em casa. Então, a vizinha me pedeu 20 euros. E eu não tinha 20 euros pra dar a vizinha. Aí eu vou agora tirar um dinheirinho pra ter dinheiro em casa. Aqui eu tô na frente daquele castelo que eu já mostrei pra vocês. Aqui são os correios da cidade. E eu tô esperando que o cara saia dali pra poder tirar meu dinheirinho. Vamos ver vocês verem meu código. Gente, eu vou passar bem devagarzinho pra vocês verem. Vem. Tá vendo ali? Tem uma mulher. Já de uma certa idade, né? Lavando o muro da casa. Cê lhe o grande netoiaje do cantão. É uma... Parece que ela parece com um homem, mas é uma mulher mesmo. Ela tem um cabelo curto. Porque eu ainda não falei disso pra vocês, mas as mulheres francesas. A coisa mais difícil é encontrar uma mulher francesa com cabelo longo. É raro, né? Não sei se esse pessoal conhece a França, deve saber. Principalmente por uma questão de praticidade. Olha aí as duas damas. Ah, elas gostam de fazer as coisas rápido pra ir trabalhar, se pentear, se ajeitar rápido. Pé mercado ali. Ali é onde eu coloco gasolina. Eu vou buscar... Vou buscar gasolina pro mundo conversível. Esse aqui é o centro comercial da cidadezinha, perto onde eu moro. Tem lojas pra roupa, sapato. Tem esse famoso aqui, que eu não gosto de jeito nenhum. Não é meu... Não faz parte da minha culinária. Não suporto. A única coisa que eu gosto é o sandê, o caramele. Pronto. Aí eu vim botar gasolina aqui. Mas hoje eu vim pegar somente... É a pessoa que se serve sozinha, né? Vocês sabem, né? Você chega, coloca a sua gasolina. A mulher tá fazendo. Outra mulher de cabelo curto. E todo mundo aqui se serve sozinha. Tem esse negócio de... Ó, botou, faz a... Faz o código e se serve sozinha. Você chega, né? Coloca, né, sua carta. Eu... Eu tenho várias cartas de banca. E agora eu utilizei uma. Não sei dizer que não é a mesma cor. Então, ele pergunta... O que eu quero é... 98. Calidade. Aí ele pede pra fazer meu código. E eu tenho que me lembrar do meu código. Cada carta é um código. Eu tenho três cartas de banco. Que é três contas diferentes. Aí cada vez... Eu tenho que me lembrar de meus códigos. Bom, pagamento aceitado. Eu retiro minha carta. Normalmente tem luvas aqui. Mas lá eu não tenho mais. Mas você tem luvas. Tem o... Um cheirozinho. E eu vou precisar da... 98. 98. Tem aqui escrito. Eu não sei qual que é isso. Não sei qual é a diferença não. Diesel. Gasol. E eu coloco no meu... Porque isso aqui vai servir pra mim... Pra o meu conversível. O meu conversível. O meu decapotável. Você coloca e vai embora. Pronto. Se você viu, não tem esse negócio de... De bombom, nem cafezinho. Nem nada não, minha gente. Estamos num país de um primeiro mundo. Daqui a pouco eu vou pra ali. Pra aquele supermercado. Eu não sei o que eu vou pra ali. Obrigado. Também dentro do supermercado tem isso, para você depositar pilhas, tudo que é pilha, ampula, lâmpada. Os prospectos que pertencem ao supermercado, eu deixei lá na caixa. Isso aqui é no supermercado. Gente, será que vocês estão vendo lá três viadinhos correndo? Olha, vocês estão vendo? Os pobres vão atravessar a estrada. Pararam, são sabidos. Pronto, quase terminei. Eu acho que só termina amanhã o resto, porque eu estou com preguiça. Vou terminar meus vídeos. Ainda agora eu estava cantando, estava fazendo o trator e cantando. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa nanã, nanã, nanã. Aí eu queria saber o que é. Eu quero a esperança de óculos, meu filho de cuca legal. Agora eu quero saber o que danado é esperança de óculos. Porque eu já tentei pensar. Eu faço, faço duas horas fazendo meu trator com os meus assistentes. Não sei se vocês estão vendo aí. E eu fico refletindo na vida. Me diga aí o que danado é esperança de óculos, por favor.